Aqui eu ganho 3 skills. Smokou meio. É. Bomba B, bomba B. Um cara na B. T4. Vã? Vã, L, L, L! Passou L. Toma meu, Lins. Ele fez o L com força. Boa, Liminha. Um Forrest e outro é suporte. Aí, ó. Aqui, ó. Sambante. Sambante. Aaaaaaah. Pô, galera. Você tá fazendo brincadeira, pô. O que eu fiz não tá escrito, cara. Fala, tá chato. Fala, tá chato. Fala, tá chato. Fala aí, velho. Realmente. Fala, tá chato, velho. Cara, como nunca foi vício. Tá pausado, galera. Tá pausado. Três H.